O incêndio foi registrado na rua Beto Cunha do bairro Barra. O local era uma casa de madeira com aproximadamente 60 metros quadrados. Sete pessoas moravam na residência e não houve nenhum ferido. Todos os móveis e eletrodomésticos foram queimados. Entre os objetos que foram perdidos tinha uma moto. Os moradores não estavam em casa no momento. Não tinha ninguém. Estavam todos trabalhando. Quem não estava trabalhando estava na escola. O corpo de bombeiros de Balneário Camboriú atendeu a ocorrência, mas ainda não foi identificado o motivo do incêndio. A suspeita é de que houve um problema na rede de energia elétrica da casa. Provavelmente é o curto-circuito, né? Mas assim, é só a perícia para poder determinar a causa certa.